Galera, hoje nós estamos aqui pra fazer um Among Us no Adopt Me! Uuuuh! É isso aí! Olha só gente, tá uma galera grande aqui, tá muita gente aqui hoje Porque eu acho que é pela primeira vez aqui no Adopt Me, né? Vai ter um Among Us, exatamente, né? Pensa, vai ter um Among Us aqui no Adopt Me! E olha só, né gente? Hoje eu estou aqui com o Zapinha! E aí galera! Boa, eu estou aqui também com a Sunshine! E aí pessoal! E também com a Maria! Oi gente! E também com o Sr. Luke! E também com o Amarelão, que é o Crazy! E aí galerinha, beleza? Não, não, mas galera, sério, olha aqui pra mim, no meu olho Mano, já deixa o seu like e eu vou deixar já um desafio aqui pra vocês Porque o vídeo de hoje tá muito insano Então você que tá assistindo aí, ó Eu desafio vocês a compartilhar o canal pro seu melhor amigo e pra sua melhor amiga Pra aumentar a nossa família e trazer mais vídeos pra vocês, galera! É isso aí, é isso aí pessoal! E olha só, logo aqui no começo, né? Muito importante vocês deixarem o dedo no like, né? Como eu já falei, deixa o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho, né? Porque todos os dias tem vídeos novos e assim vai estar me incentivando a trazer mais vídeos assim, beleza? Então faça isso daí! E gente, vocês estão preparados pra fazer isso? Sim! Eu tô preparado, eu tô preparado! Vou avisar pra vocês, hein? Eu como impostor aqui, gente, não tem quem segura não! Mas tudo bem! Olha só, gente! Tá aqui, né? Na conta da minha mãe, beleza pessoal? Ela vai tá sorteando e vai decidir quem que vai ser o impostor E podem ficar tranquilos que eu não sei quem que vai ser, né? Ela não vai me falar Ninguém vai saber quem vai ser tripulante ou quem vai ser impostor Então, gente, todo mundo me segue aqui, ó Pra dentro do berçário, né? Pra gente não ver qual pet que ela vai dar pra gente, né? Pra gente não saber quem que é o impostor e quem que é o tripulante Certo? Tá todo mundo aqui? Sim! Aí, todo mundo aqui! Boa! Então, vai ser o seguinte Eu vou ser o primeiro a ser sorteado, então Não, na verdade não! Vai lá, você, Azul! Vai lá, você, Azul! Vai lá! A gente vai falar agora pelo nome do Among, Beleza, pessoal? Pelo nome da cor Vai lá, Azul! Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra cá, pra cá! Vem aqui pra fora, ó Que ela vai te dar Pra fora, pra fora Isso! Que ela vai te dar o petzinho Que a gente vai te falar se você é impostor Ou se você é tripulante, né? Certo, gente! Todo mundo aqui já sabe o que cada um é, né? Então, tá na hora agora Da gente começar essa partida, né? Todo mundo aí se muta E vamos, todo mundo ficar em silêncio aqui Vamos começar essa partida, então? Vamos! Aqui é o lugar que o filho chora e a mãe não vê É, aqui é o lugar Então vamos lá, gente, ó Pode mutar aí Já mutei, já mutei Beleza, gente Agora é hora, pessoal Agora é hora da gente sair atacando, né? Agora é hora da gente atacar Porque eu sou o impostor nesse Among Us, pessoal E uma das regras desse jogo aqui, né? Que eu não expliquei pra vocês É que não pode parar de andar É isso aí, pessoal A gente não pode parar de andar Em momento nenhum, pessoal Em momento nenhum a gente pode parar de andar Entendeu? Então, vamos ver O que que vai dar nisso aqui, né? Já que agora eu sou o impostor A gente não pode parar de andar Ih, zero, gente Eles nem sabem Eles nem sonham Que eu seja o impostor Então eu vou ficar bem esperto aqui Eita, tem... Ó, vou ter que disfarçar, né? Vou ter que disfarçar Que tem alguém entrando aqui, né? Tem alguém entrando aqui Vou ter que dar aquela disfarçada Pra fingir que eu não sou impostor Mas, na verdade, eu sou impostor Ah, beleza Tá, alguém teletransportou pra mim Não pode teletransportar Mas tudo bem Deixa eu ficar andando por aqui E, gente, olha só Se você aí de casa Tem vontade de estar jogando Adopt Me comigo É sério Saiba que é muito simples O que vocês tem que fazer Pra tá podendo jogar Adopt Me comigo Sim, pessoal É muito simples mesmo, tá bom? Muito simples mesmo Porque vocês só tem que fazer Apenas três coisinhas Exatamente, pessoal Apenas três coisinhas Que é Me seguir no meu Instagram Que tá aparecendo pra vocês O que vocês acharam da publicação Simplesmente isso, pessoal Simplesmente isso Só me seguir Então eu conto com o apoio de todos vocês O que que é aquilo lá em cima? O que que é aquilo lá em cima? Ó, vou falar assim É... É... Lembrando Vou falar assim, ó Lembrando, azul Deixa eu... Eu vou desmutar aqui pra falar Vou desmutar aqui pra falar É... Pessoal, vocês que estão aí Ó, lembrando O azul tá lá em cima E não vale pular Não vale pular E também não vale ficar só aqui no centro Vamos ficar todo mundo se espalhando Pelo mapa Pra ficar mais divertido Beleza? E é isso aí Fechou então, pessoal Fechou então Voltando aqui Ok, gente Agora todo mundo vai começar A andar pelo mapa Agora todo mundo vai começar A andar pelo mapa Então, agora é a hora de eu fazer A minha primeira kill Né? Já que eu sou o impostor Nesse Among Us Ok, deixa eu ver Eu não vou no zapinha, não Deixa eu ver o primeiro Olha, eu vou ali Eu vou no amarelão Eu vou no amarelão É, é, é Deixa eu fazer o seguinte Vou ver aqui, ó Vou ver aqui, ó Como se estivesse andando normal Não pode pular Lembrei disso agora Não pode pular Ok Vou fingir que eu não quero nada com nada E vou ver aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ai, gente Ele tá fugindo de mim Ah, ele tá muito mais rápido que eu Assim eu nunca vou alcançar ele Eu nunca vou alcançar ele, pessoal Vai ficar difícil Deixa eu correr Espero que não tenha ninguém me vendo Espero que não tenha ninguém me vendo, pessoal Eu espero que não tenha ninguém me vendo Ok, ok, ok Deixa eu ver, deixa eu ver Quase que eu consegui clicar Quase que eu consegui clicar nele, pessoal Deixa eu ver Clica, clica Um Beleza Mandei comércio Agora é hora de correr Clica, clica, clica também E mandar comércio Boa Já certo, beleza Mandei nos dois, pessoal Mandei comércio nos dois Beleza, agora é de fugir antes que alguém me ver aqui Corre, corre, fui eu Se alguém fazer report É, sério Deixa eu correr pra cá Deixa eu correr pra cá, beleza Ok Beleza Hum, deixa eu ver O Zapinha passou aqui Mas ele é esperto Acho que eu vou na Sunshine, né Acho que eu vou na Sunshine, pessoal Deixa eu ver, deixa eu ver Beleza Fui nela Fui nela, fui nela, fui nela Fui nela, fui nela Beleza, agora o Zapinha não pode saber disso Ok Toma muito cuidado Toma muito cuidado Ok Clica no Zapinha Mandei comércio Ok Isso significa Ah, falta uma, né Acho que falta só uma É, agora eu ganhei Isso significa que eu ganhei Já que falta só uma Então significa que eu venci Quem que venceu isso aqui? Quem que venceu? Euzinho, gente Eu venci Eu sabia que ia ser no seu Zapinha Eu devia ter falado Pra ficar no vídeo Eu ia falar O Amércio Tá falando muito E vai ser ele Mas Eu não sei de nada Eu não sei de nada Eu quero mais revanche Vocês querem revanche? Então vamos pra mais uma partida? Certo, pessoal Já fizemos aqui o sorteio de novo, né Agora já tá cada um já com seu petzinho Cada um daquele jeito E é isso aí E dessa vez, gente É, eu não fui impostor Né Eu fui tripulante Ah, gente Minha mãe nem pra mim Nem pra mim dar impostor de novo Mas acho que ela Minha mãe, ela nem tava percebendo Pessoal, pra quem que ela tava dando os pets aquela hora, né Porque minha mãe, ela não entende muito do jogo ainda, né Então ela só foi enviando os pets pra galera mesmo E eu caí como impostor daquela vez Mas dessa vez eu não fui impostor E eu tenho que ficar esperto agora com todo mundo Porque qualquer um que estiver por aqui Pode ser o impostor Então eu tenho que estar tomando muito cuidado E por que que eu não tô vendo ninguém? Tá todo mundo junto, será? Hum, não sei Não sei, pessoal Eu vou ficar bem esperto Ah, lembrei que a gente não pode pular, então É, a única vez que a gente pode pular É na hora de sair daqui do ski, né Que a gente precisa dar um pulinho pra poder sair, né Então é a única vez que a gente pode pular Certo? Olha só, eu vou ficar esperto Ih, não quero ficar perto dele Não quero ficar perto de ninguém Olha, a gente ia ir pra lá Quem que tá pulando lá igual a doida? Hum, ah, tem que tomar cuidado, pessoal Tem que tomar cuidado com todo mundo Ai, deixa eu ver Eu não sei Eu não devia estar aqui pelo centro Eu sou tripulante Eu não devia estar aqui no centro Ih, tem uma rosa ali A rosa tá ali A rosa tá ali Certo Ok, tem gente vindo pra lá Ah, deixa eu ficar esperto Tem que ser esperto nisso aqui, pessoal Tem que ser muito esperto Ai, o amarelão O amarelão Corre, corre É o crazy É o crazy Corre, 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 corre Corre, corre, corre Pera, 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 pera Desvia, desvia, desvia Ele tá vindo atrás de mim Ah, é isso aí É isso aí Deixa eu ficar esperto por aqui, ó Deixa eu ficar esperto por aqui Vou ficar vendo o jogo de tudo aqui de longe, ó Ah, e lembrando A gente não pode parar de correr, né? A gente não pode ficar parado no jogo Então a gente tem que ficar correndo o tempo todo Deixa eu dar um olé pra cá Deixa eu passar pra cá Ai, tem gente vir ali Ai, tem gente vir ali pra cá Corre, pessoal Corre Corre muito Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Reportar, reportar, reportar Eita, reportaram Eita, eita, eita Reportar Vamos todo mundo lá pro centro Todo mundo lá pro centro Beleza Opa, opa, tô aqui, tô aqui Hum, beleza Tô chegando, tô chegando, tô chegando Ó, gente, lembrando É mais fácil a gente dar TP, né? Pra quem tiver lá no centro Então já pode abrir ali nos amigos Dá TP que a gente chega bem mais rápido Beleza, tá Cheguei Ó, quem reportou foi o... Foi o Amarelão, não foi o Crazy? Foi você, né, Corre Foi eu Certo, então conte aí, Crazy O que que você viu e o que aconteceu? Tinha uma pessoa sentada Aqui na... Aqui, bem aqui E o Luke Tava exatamente aqui embaixo Hum... Hum... Luke, conte sua versão aí, Luke Conte sua versão Eu tava patinando, Fih Como que eu... Hum... Não sei, não sei Eu tô falando... Tem não, hein? Suspeito É, suspeito Mas... E se o Amarelão tiver... Se o Amarelão tiver... Ele tiver matado E aí ele viu que o Luke tava embaixo E quis disfarçar Mas não tem como Se acontecer isso Porque... Eu te segui E só tava nós dois É verdade Que a Lore realmente Só tava nós dois Então... Luke, eu desconfio de você Eu desconfio do Luke Não, eu também Eu também desconfio do Luke Vocês vão querer votar? Eu voto o Luke Vai, eu voto o Luke Espero que seja impossível Eu voto no Luke Eu voto no Luke Eu voto no Luke Todo mundo vota o Luke? Hum... Deixa eu ver Sim, sim, sim Todo mundo vota o Luke Então... Luke, você está fora Agora você pode falar Você era impostor? Não Ai... O Luke entra aqui no berçário Entra aqui no berçário Entra aqui no berçário Bora, então, gente Voltando à partida normal Todo mundo mutado Ai, 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 pessoal Agora eu tô com medo Não era o Luke Mas é porque, gente Realmente o Crazy Ele passou na minha frente ali E ele não... Ele não me atacou Então não tinha como ser ele Ou tinha Ele tava disfarçando Eu não sei, pessoal Agora eu tô em dúvida Ou ele fez isso na ponte Outra pessoa fez isso Agora eu tô muito em dúvida, gente Só sei que quem é o impostor aí Tá com sorte É bom, né A gente não pode parar de correr Tempo nenhum Então eu tenho que ficar correndo Tem que ficar correndo, pessoal Não importa o que aconteça Tem que ficar correndo Ai, gente Vamos tomar cuidado Vamos tomar cuidado Eu tô com medo, gente Tô prestando muita atenção aqui, ó Beleza Ai, pessoal Tá Eu não quero ficar perto de ninguém Ah, tá aqui, ó Eita, 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 eita Não posso pular Beleza Tá Ah, tá Tem um zapinho ali O zapinho tá rodando muito O meio ali, pessoal Ele tá rondando muito ali na frente E eu tô começando a achar esse suspeito Se ele vem atrás de mim Eu já sei que é ele Eu vou conseguir fugir Ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo... Ah, acho que ele tava vindo atrás de mim Não sei não Eu não sei não Eu vou levar isso como suspeito Eu vou levar isso como suspeito Tá, deixa eu ver onde tá a galera aqui O resto da galera Ó, o zapinho tá por ali Ok E, gente, sério É muito divertido brincar de Among Us Aqui no Adopt Opa, o amarelo tá lá no meio Eu tô conseguindo ver tudinho daqui Beleza, vou ficar olhando aqui de baixo Aqui, ó Não posso parar de correr Então vou ficar olhando aqui, ó Beleza Ok A gente não pode parar de andar Ah Ó, eu vou lembrar aqui Eu tô vendo alguém parado ali, ó Deixa eu lembrar aqui Não pode ficar parado É, ele já saiu andando Tudo bem Ah, tá certo O amarelo passou aqui Ele não me atacou de novo Isso significa que, então Eu acho que o amarelo Ele realmente não é o impostor Então agora temos quem? Temos a rosa A rosa não A rosa foi morta, é verdade Mataram a rosa Tá Então temos agora a Maria E o amarelão E eu e o zapinha É, gente É isso aí, gente Tá, agora eu tô ficando com medo, pessoal Eu tô ficando com medo Hum Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Eu vou vir aqui pro centro Ai, gente Ai Que isso? Quem? Ai Não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Era o zapinha Era o zapinha Ele me atacou Tá, eu vou ficar assim pra ver se eu consigo ver o resto Eu não acredito que era o zapinha Gente, agora eu vou ter que esperar ele pegar todo mundo pra ver o que vai acontecer, né, pessoal Se vai ter alguém mais reportando Qualquer coisa, eu volto com vocês, sério Eu não acredito nisso Achou alguém? Achei alguém O famoso médio Passou pertinho dele e não denunciou Tá vendo lá de longe, hein Por quê? Por que você tem que se defender? Porque assim Eu virei e falei assim Eu não vi ninguém matando Nem fazendo nada Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar um pouco de longe E dar uma rodeada Pra ver quem pode estar próximo Porque o médio tava junto com a roxa E provavelmente Se essa pessoa desse a volta Ela teria cometido uma double kill Gente, eu tô aqui sentadinho Eu acho que você Eu tô multado Eles não tão me ouvindo Eles não tão me ouvindo Oxi Mas eu vi você passando aqui pertinho, pô Olha só Oito que passou aqui perto Não reportou Só que você era o único E essa roxa aí que não falou nada E essa roxa veio de onde? E você, roxa Que tem o que pra se defender aí Ah, eu tenho pra me defender Que tava lá do outro lado do mapa Ali perto da ponte vermelha Aí eu vi você passando aqui pela ponte Do lado do Omed Aí eu dei a volta Se não me pegar E daí chega aqui perto do Omed E eu não sei Só que, ó Eu vi a roxa Tomara que eles falem Que é o Zapinha, gente É o Zapinha, o impostor É esse aqui, pessoal E a roxa não tava conseguindo Sair do gelo Que tá vestido de preto Eu acho que você Deu a kill e reportou A roxa tava patinando onde? E aí, gente Toma a decisão Lá do outro lado ali, ó Perto do biscoito Sei não, hein, roxa Não sei Tô confuso Amarelo ou roxa? Ai Gente, eu sei que eu não podia Eu sei que eu não podia falar Mas, gente Tomei a decisão Eu acho que é amarelo Agora a decisão fica no mundo da roxa Eu acho que é o Eu acho que não é eu Não, óbvio que eu não vou falar Eu acho que é o preto Eu acho que é o preto Eu acho que é o amarelo E aí? Eu acho que é o preto O azul já foi Só tem eu, você e o preto Eu vou no preto Só tem nós três É hora de você Eu vou na amarelo, então Eu vou na amarelo Na amarelo? Na amarelo Eu já era E aí, amarelo? Eu não era o impostor Eu não acredito Eu falei que ia ganhar de algum jeito A Globo está perdendo Eu não acredito 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 O roxa, você devia ter botado no preto O roxa, você devia ter escutado o amarelo Sim, o amarelo jogou um argumento muito bom Eu fiz que era realmente Eu fiz que era O rosa, dá tempo aí aqui pra gente Azul também, chega aqui É sério Eu tava aqui me mordendo, gente Pra falar Não tem igual Eu não acredito Zapinha Zapinha Eu não acredito que você fez isso Você Não, você Você me matou e me reportou, Zapinha Ele fez a vingança Mas, gente Eu acho que isso é muito divertido E vocês? Eu também Eu achei muito legal Então, nós vamos ficando com esse vídeo por aqui Obrigado a todos que assistiram até esse momento Não se esqueçam, né? De se inscrever no canal Ativar o sininho E também deixar o dedo no like E a gente vai ficar por aqui Valeu, falou e tchau E aí E aí E aí